Você sobrevivente, toda vez que você chegava em casa, seja lá quando você era adolescente da escola, quando você era criança e voltava da escola, quando você voltava todo felizinho lá do seu trabalho, chegava em casa no cativeiro, tralalilalala, lalalala, lalalala, todo felizinho, tinha acabado de contar uma novidade boa pra sua amiga, você chega cantando em casa, né? Toda feliz, todo feliz, nem conta pra mãe narcisista que é pra ela não perturbar a sua vida, né? Que é pra ela não encher o saco, você nem fala. Mas você chega feliz, cantando, assoviando, cantando tralalilalala, o que que acontece? A mãe narcisista começa a te importunar, começa a reclamar, arranja desculpa pra te infernizar, caça bagunça onde não tem, passa o dedinho assim, ó, pra saber se você tirou o pó certinho, ela joga o maior balde de água gelada na sua cabeça, no mínimo sentimento que você demonstra de alegria. Saiba nesse vídeo por que que narcisistas adoram destruir a felicidade de suas vítimas, a alegria de suas vítimas, e como isso interfere sua vida nos dias de hoje. Antes, gente, eu quero fazer um convite muito especial. você que não me segue num perfil só sobre mães narcisistas, me siga lá no Instagram, que é o como.superar.mães.narcisistas. Vou deixar no primeiro link aqui fixado nos comentários. No primeiro comentário fixado, vou deixar o link pra você me seguir e ficar por dentro de tudo sobre mães narcisistas. Seja um apoiador do canal. Sim, você pode ser um apoiador curtindo esse vídeo. Então, curte pra você não se esquecer. Você pode também ser um apoiador compartilhando esse vídeo e também clicando ali no botão de curtir, de curtir não, botão de coraçãozinho com cifrão e você pode fazer a sua doação de dois reais, a sua contribuição ou mais. Ou você pode doar pelo Pix. Quem mora fora do Brasil também pode fazer doação através do PayPal. Na descrição desse vídeo tem o link pra você fazer a sua doação de qualquer valor pelo PayPal. Ou você pode fazer o curso Como Superar Mães Narcisas que está com vagas abertas. Tem cupom de desconto, minha gente? VIDA15 é o nome. Setembro Amarelo aí. E eu estou ofertando 15% de desconto com esse cupom. Vou deixar fixado também no primeiro comentário. Vamos lá. Primeira coisa que faz o narcisista sentir raiva, fazer você se sentir mal quando você, na verdade, está ali feliz, alegre, cantando tralalilalá. Primeiro, o narcisista sente uma inveja muito grande das suas vítimas e tem inveja da sua verdadeira alegria. Porque narcisistas, você já deve ter visto sua mãe narcisista, seu parceiro narcisista, rindo. Só que eles não são pessoas felizes, apesar de muitas vezes, principalmente o narcisista oculto, ser sorridente. Eles arreganham os dentes para mascararem, que são pessoas felizes, alegres e bem resolvidas, quando não são. Então, o narcisista tem inveja, sua mãe narcisista tem inveja quando você está feliz. Por quê? Quando você está feliz, você está sendo feliz de verdade. Porque você, que é empata, nem todo sobrevivente empata, você é uma pessoa real. Você é uma pessoa de carne e osso, não que eles não sejam. Você quando está triste, está triste, e quando você está feliz, você está feliz. E ter alegria verdadeira incomoda os narcisistas, causar fúria neles, porque eles não conseguem ser pessoas alegres. E isso faz com que o narcisista arranje um motivo para destruir a sua verdadeira alegria. Então, narcisistas têm inveja de pessoas que verdadeiramente ficam alegres. Pessoas que verdadeiramente se sentem felizes. Isso é um... É como botar o dedinho, ó, lá na feridinha do narcisista. Por quê? Como assim você, relis mortal, está feliz de verdade? Eu não consigo ser feliz de verdade? Eu sou uma pessoa bem melhor do que você? Sou muito superior a você? Eu não consigo ser feliz? quem é você para ser feliz? Quem você pensa que é para ficar com esse sorrisinho aí? Né? Quem não... Vai gatilho aqui, hein, gente? Quem nunca ouviu a mãe narcisista dizer tira esse sorrisinho aí da sua boca, tira esse sorrisinho da sua cara, está rindo por quê? Tem motivo para rir, não. Tem que lavar aqui, tem que limpar aqui. Bora desfazer esse sorriso. Bora desfazer essa cara de choro, né? Tudo para eles é motivo para criticar e manipular. Você não pode rir, não pode chorar. Mas quando você está alegre, é um dedo na ferida do narcisista, porque eles não conseguem ser felizes de verdade. E por não conseguirem ser felizes de verdade, se incomodam com a alegria alheia, principalmente da vítima. Quem é você para estar feliz? Quem nunca passou por isso, chegou com aniversário, voltou lá do trabalho com bolo, com salgadinho, festinha surpresa no trabalho, um monte de presente. Talvez você ainda estava na inocência, não sabia ainda o que tinha acontecido com você. Olha, mãe, quantos presentes que eu ganhei. Ela olha assim, como se você estivesse falando, olha, titio está no CTI. cara de funeral. E você vê que ela fecha a cara e você fica, puta merda, o que eu falei de errado que a minha mãe fechou a cara? Hã? Você ganhou presente. Ganhou presente melhor do que no aniversário dela, que é outro problema. Você não pode ganhar nada melhor do que ela. e essa crença te arrasta até a vida adulta. Aliás, você arrasta essa crença até a vida adulta. Quando você ganha algo bom, você fica, ai, quando você compra algo bom pra você, o que eu fiz de errado? Ai, que culpa, que aperto no coração. Nossa, mas olha o preço disso. Você pode pagar por aquilo. Nossa, mas é muito caro. Ai, mas a sensação de estar fazendo algo de errado. Sim, você está se dando um presente melhor do que a sua mãe narcisista poderia receber de alguém. São crenças que te acompanham o restante da vida se você não se curar. Por isso, tem o curso Como Superar Mães Narcisistas. Vai te auxiliar no Love Myself, que é um programa dentro do programa Como Superar Mães Narcisistas. Aproveita o cupom de desconto, se inscreve agora mesmo, já deixa aberto, clica ai no primeiro comentário, tem o primeiro link, já deixa aberto e utilize o cupom VIDA15, que as vagas são limitadas, corre que dá tempo. Então, você cresce com esse padrão de que está errado ser feliz. E muitas vezes você sequer se permite estar feliz, porque estar feliz é o mesmo que está arrumando confusão em casa. Demonstrar felicidade é o mesmo que aborrecer a sua mãe narcisista. Aí liga o botãozinho do pânico na sua cabeça, lá na infância, a amígdala é ativada, e você tem que ligar o seu instinto de sobrevivência. Lutar, fugir ou congelar. E para você se manter vivo nesse instinto, opa, eu não posso desagradar quem me protege, porque para a criança quem protege são os pais, principalmente a mãe. Só que aí, olha a confusão na cabeça, nesse instinto que é nosso de ser humano. eu não posso fazer minha mamãezinha ficar triste, não posso fazer minha mamãezinha se afastar, se chatear, porque senão eu não vou ser salvo, porque ela é quem me protege. É instinto da criança, de nós mamíferos, de nós mamíferos. Imagina, o perigo é a mãe, mas você quer colocar a mãe perto, por isso que tratamento de silêncio, gente, funciona muito na mão de um narcisista, de uma mãe narcisista principalmente, porque liga o botão do pânico. Se minha mãe se afasta, eu fico sem meu bando, eu fico sem minha matilha, eu fico sem quem me protege, quem vai me proteger se eu afasto quem me protege que é minha mãe? Eu vou ficar sem proteção, vou ficar sem a sobrevivência, sem sobreviver. Eu estou em perigo se eu afasto a minha mãe, eu fico em perigo se eu aborreço a minha mãe. Instinto de sobrevivência é agradar a mãe para não perder essa proteção, por isso que tratamento de silêncio funciona se você não estiver ligado e ainda não conhecer do narcisismo. Segundo, alegria é visto como vulnerabilidade, bobagem, pessoas alegres são pessoas abobadas. Quem nunca ouviu isso da mãe narcisista? Se você conhece alguém de bem com a vida, ela já criticou, ai, fulano é bobada, bobada lá, fica sempre com os dentes arreganhados, está sempre rindo de tudo. Então, muitos narcisistas entendem que ser feliz é coisa de gente idiota, coisa de gente besta. Ah, Virginia, mas você não acabou de dizer que elas têm inveja de quem tem alegria verdadeira? Sim, ter alegria verdadeira é... sei lá, passou um passarinho, agora está realmente passando um passarinho. Estou feliz, estou alegre. coisas que são pequenas, que na verdade é o que compõe a famosa felicidade, não é ganhar na loto, na cena, não, não é ficar milionário, não, são pequenas coisas que nos alegam que compõem ali a felicidade. Isso, gente, o narcisista nunca vai vivenciar, nunca, e ele tem inveja de quem vivencia porque ele não possui essa capacidade de ficar feliz, gente, com uma borboleta passando. Entende isso? que por eles não terem essa capacidade eles têm inveja, mas isso não é o mesmo que ser vulnerável na cabeça deles? Sabe o que é felicidade, sinônimo de felicidade na cabeça do narcisista? Derrubar e derrotar os inimigos, ganhar status, ganhar poder, ter contato com pessoas, com políticos, com pessoas famosas, pessoas influentes, ter coisas, financeiras, ter coisas materiais, carro do ano, celular do ano e ter admiradores. É isso que traz felicidade, que não é a verdadeira felicidade para o narcisista. Isso que traz alegria para ele. Não é ficar rindo porque de borboleta brincando com cachorrinho. Sabe o que a mãe narcisista olha quando você tem filhos? Olha lá, brincando com o filho, fazendo bilu-bilu no neném, que nojo, porque crianças e bebês, as mães narcisistas olham com nojo, com desprezo, porque são abobados. Não sabe nem segurar uma colher, sabe nem segurar uma colher, gastura, né? Não é um ser evoluído uma criança para um narcisista. Ver você que é uma mãe empata brincando, fazendo bilu-bilu no filho? Elas olham assim, quem fica feliz fazendo bilu-bilu no bebê? Quem? Para eles, gente, felicidade, alegria, é ter poder. É estar sempre na frente. É ganhar dos seus inimigos imaginários. é ligar a morte nacionalante a nível hard. É se sentir superior, seja por status, poder, influência. Eles gostam de se aproveitar da influência de outras pessoas, estar com pessoas do mais alto calibre, que faz parte dos nove critérios do DSM, para o transtorno de personalidade narcisista. É isso que deixa o narcisista alegrezinho. Mas não é a felicidade genuína. Isso é só para manter a Narciolândia mod funcionando. Para manter a Narciolândia, que é o selfie falso, falando de psicanálise, em ativo. Ativado o selfie falso deles. É através disso, desses suprimentos que são fictícios. Porque a gente sabe que estar se relacionando com pessoas que trazem influência não traz felicidade. Derrotar inimigos não traz felicidade de verdade. Ganhar poder status também não traz. ter quantas pessoas milionárias que têm depressão, dinheiro, também não faz. Ter admiradores e quantos famosos que têm, sei lá, milhares, milhões de seguidores e tem ali tristeza, depressão. Quantos se mataram e tinham milhares de fãs que cometeram suicídio. Entende isso? Entende como funciona a cabeça do narcisista e por que que a sua alegria incomoda? Se você entendeu, deixe nos comentários um acontecimento que te marcou, aonde você estava todo felizinho e felizinha e o narcisista ou a mãe narcisista foi lá e atropelou a sua felicidade. Deixe aí a sua experiência nos comentários e lembre-se, número um, a sua alegria é visto como a sua alegria verdadeira é uma ferida para o narcisista porque ele não consegue, então ele liga o mod inveja a nível hard porque não consegue ser feliz verdadeiramente e a alegria é visto como uma vulnerabilidade, como uma fraqueza. gente abobada com uma borboleta, com um cachorrinho, com um bebezinho e a gente idiota porque tem sentimentos, sentimentos de, sei lá, amar, ter afeto e eles, não, para eles o que importa é poder status e derrotar seus inimigos para que se sintam superiores, deixe nos comentários, me siga no Instagram sobre mães narcisistas que é o Como Superar Mães Narcisistas tem cupom de desconto te esperando vou deixar fixado no primeiro comentário gostou desse vídeo? então curte não se esqueça de curtir e compartilhar um abraço e tchau, tchau